Se tem um triângulo isósceles, mede isso daqui. O ângulo do vértice é aquele ângulo. Esses dois ângulos são iguais, concorda? Aquele ângulo ali mede 16,52. A soma dos três é 180? A soma desses dois é 180 menos o ângulo do vértice. Porque os ângulos da base num triângulo isósceles, triângulo isósceles tem esse lado igual a esse. Isso é fundamental, sem saber, a gente vê no primeiro modo. Se esses lados for iguais, ele é um triângulo isósceles. Se o triângulo for isósceles, esses ângulos são iguais. Se eu pegar 180 e tirar 16,52, eu vou ter a soma desses dois aqui. É só depois dividir por dois. Mas vamos lá. Aqui, eu preciso pegar emprestado. Fica 179,60. Já viu isso na aula. 60 menos 52, 2. 179 menos 16, 9 menos 6. É 9 menos 6, 3. Veja, eu tenho que dividir esse valor por 2. Vamos fazer igual eu fiz a outra divisão, como eu disse, é complicado. 163 por 2 é 81. Mas 81 vezes 2 sobra 1 grau. 8 dividido por 2, 4. Não sobra nada. Esse 1 grau, eu tenho que dividir por 2. 1 grau dividido por 2, 1 grau são 60 minutos. Então, eu vou tirar 1 grau aqui e somar 60. Quer dizer, que eu já dividi aqui, sobrou 0. Então, aqui fica 0, 60. 60 por 2, 30. Então, vai dar 81 graus e 34 minutos. Eu não sei como é que eles ensinam isso. Eu aprendi usando um negócio chamado raciocínio. Então, é a divisão da esse. Que parece que não vai ter. Nossa senhora. Me dê a mão. Vamos ver. Somar tudo, vamos ver se vai dar 180. Se der, não tem resposta mesmo. 10, vai 1. 3, 4. Tem que ser 7. 8, 9, 10, 11, 12. É, acho que vai dar certo. 1 mais 1, 2, 8. 8 mais 8, 16, 17. Dá pra perceber que aqui são 2 graus, né? São 2 graus. Eu vou tirar 120 aqui e somar 2 graus. 180. Então, essa aqui também vai ter que anular. Meu Deus. É a terceira número. Não, segunda. OSE. Então, vamos lá. 12 graus, 6 ilhametriz. E o 1, 2. E aí y 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